Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina que comprava livros E se você me acompanha, você sabe que o meu herói favorito Herói é o que? É o Sr. Batman Eu inclusive estou com uma blusa que eu comprei lá em Foz Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tum, 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 Batman Que é da última Comprei na loja do velho da Havan Comprei porque vi lá na Havan Porque tava barato, falei, vou comprar Porque eu quero ir no cinema pra assistir Uniformizada, né Gente, eu pra ser muito sincera Esse vídeo tem spoilers, tá? Vou ser muito sincera com vocês Eu gosto de Crepúsculo, vocês sabem disso Não sou uma pessoa que vou falar que não gosto Gosto, né, li todos os livros, todos os filmes Tenho tudo aqui, tenho boneco, tenho tudo Mas eu torci o nariz por ser o Robert Pattinson E não é porque ser o Robert Pattinson É porque eu tenho uma coisa, gente Assim, eu tenho muito problema com mudanças Então, assim, quando eu tô acostumada com ator Vem a mudança E aí eu já, hum, os atores Não quero, eu não gostava de Gal Gadot Como Mulher Maravilha, hoje eu não vejo outra Mulher Maravilha Que seja Gal Gadot Então, assim Pra mim, que sou, né, cria da década de 90 Ver o Michael Keaton, né Três vezes Agora ele vai até fazer o The Flash, né Em 2022, que eu acho que tem a participação dele Enfim Tem dos outros também Pelo que rolou aí na mídia Mas o Michael Keaton, pra mim, gente Ele é o Batman da minha vida Porque, enfim, é o filme que eu assisti Com o Jack Nichol maravilhoso como coringa Com o Danny DeVito como pinguim Com a Mulher Gato sendo a Michelle Pfeiffer Só esses nomes, assim, são atores que fizeram parte da minha carreira Da minha vida de cinéfila, né Então, é muito forte essa conexão Ao mesmo tempo, outros atores que eu gosto muito Interpretaram o papel, tá E eu gosto deles não sendo o Batman Um exemplo deles é o Val Kilmer Que eu já falei pra vocês dele aqui Vai diversas vezes, todos os filmes que tem ele Eu vou, comento com vocês, falei sobre o documentário Que tem na Amazon Prime É um ator que eu amo de paixão Acho que ele fez o Jim Morrison maravilhosamente bem Mas eu não gosto dele como Batman, tá Não curto Não cheguei a acompanhar o Adam West, tá Nem de assistir Eu sei que não é do meu tempo, mas tudo bem Eu poderia ter visto depois, né, gente Enfim Nunca assisti, então não tem como opinar Não sei opinar Mas o Michael Keaton me marcou muito Então, pra mim, ele é o Batman da minha vida Bom, tirando isso Já falei pra vocês sobre o Val Kilmer Mas pra mim, o pior de todos foi o George Clooney Eu sei, gente Que o filme do Joel Schumacher foi uma vergonha alheia, né Era o vilão dos choves Tudo foi péssimo naquele filme É uma paródia péssima, né Eu acho que é um filme de mau gosto mesmo Então, pra mim que gosto do Batman Que sempre acompanhei Que sempre corri pro cinema Pra ver no dia da estreia No máximo, né Mais tarde agora Que eu fui no final de semana correndo e tal Comprei pro pai, pra mãe Pra todo mundo assistir Pra mim, né Eu vou com essa expectativa muito grande Porque é um personagem que eu amo de paixão Mas realmente o George Clooney Eu não acho que fez bem Outro que eu amo Sendo o Batman É o Christian Bale, né O Christian Bale Ele fez Eu até tinha anotado aqui pra vocês O Adam West fez em 66 O Michael Keaton Três vezes, né O Val Kilmer em 95 O George Clooney em 97 O Christian Bale em 2005, 2008 e 2012 E depois Gente, o Christian Bale pra mim Ele é fantástico Eu acho que ele é um ator completíssimo, né Arrasa E eu acho que ele como Batman É indiscutível Eu acho que realmente assim Depois do Michael Keaton Pra mim é o meu favoritaço Mas depois também teve o Ben Affleck Que é um ator que eu gosto muito Por que muitas pessoas torceram o nariz Eu gosto dele como diretor Gosto dele como roteirista Achei ele muito completo Mas Me acostumei a vê-lo Como o Batman Mas Não é um que eu odeio Porque também comparado com o George Clooney O Val Kilmer Eu acho que ele fez até muito bem Mas então ele fez três vezes Né 2016, 2017, 2021 E aí veio a história de que o Robert Pattinson seria Uma coisa que eu sempre torço assim Gente, desculpa se isso é besteira Mas é pela nacionalidade do ator É Ele é britânico, né O Robert Pattinson Então assim Eu tô falando alguma besteira Acho que é, né Pelo que eu lembro assim Dos livrinhos que eu li aqui Da época de Crepusculete É E um personagem americano Então assim Eu já acho assim Que fica um pouco estranho Ser um Bruce Wayne Não menos americano Não lembro de outro Que tenha feito Sem ser americano Estou errada? Talvez Pode ser que um deles não seja Mas eu não lembro Mas eu não lembro Então comecei a torcer ali O nariz pra isso E o filme Afinal de contas Foi ou não foi Né Olha A primeira coisa que eu pensei É que eu li muitas Muitas críticas positivas Dizendo que o tempo do filme Passava voando As três horas E não rolou assim pra mim Pra mim Tinha que ter um mínimo Quarenta minutos a menos Eu já tava olhando o relógio Depois de duas horas de filme Tipo assim O que mais que vai acontecer Já tá meio chato Então assim Já não foi Aquele filme maravilhoso Que eu esperava que fosse O Robert Pattinson Como Batman Como Batman Eu achei que ele tá perfeito Com a roupa Tá Eu acho que ele encarnou muito bem Ele tá ali com os três jeitos Mas como Bruce Wayne Me incomodou profundamente Aquele É Parecia um emo Sei lá o que que era aquilo Gente Não sei Não ficou legal Não achei que ficou legal Já vi o Robert Pattinson Em outros papéis Além de Enfim Vi em Bella Mia Vi em Em Cosmópolis Vi o Farol Gente O cara trabalha bem Só que Não rolou ali Ele como Bruce Wayne Né Com aquele Alguns Toques que ele tem Eu não sei Não Não funcionou Pra mim pelo menos Eu achei que não funcionou É Bom O que que vai acontecer Nessa história Ali a gente não pega Desde o início Né Aquela história do início Ele vendo o pai dele Morrer no beco Não sei o que lá Não A gente já vai pegar ele Sendo Batman Né Gotham sendo ali Assombrada por um cara Que tá matando Né Pessoas que são Importantes ali Pra cidade Então o prefeito É o primeiro a ser morto Depois de morrer Um comissário São pessoas que tem ali Um vínculo Que a gente vai descobrir Depois Com um tal de renovação Que era Uma ONG Que foi criada Pelo Thomas Wayne Que era o pai Do Bruce Do Bruce E que Sempre foi visto Como uma pessoa Que foi fundadora Da cidade A família Um cara Um cara Super honesto Que todo mundo Amava Então até O fato do Bruce Ser uma pessoa Mais reclusa Incomoda Todo mundo As pessoas querem Que ele seja Mais participativo Assim como era o pai dele Assim como era também A mãe dele Muito filantrópico E tal Mas ele não é desse jeito Bom O Bruce ele vive ali Com o Alfred Que é o Andy Serkis E assim gente Não deu nem pra ver O que ele veio O Andy Serkis Acho maravilhoso Mas ele não deu pra ver O que ele veio Uma hora ele explode Na outra ele faz Uma cena ali Um pouquinho Foi uma participação especial Muito diferente Dos outros Alfred Que a gente teve Que tem ali Um papel mais de destaque Ajudam Mexem Enfim É um Batman Mais confuso Mais Noir Talvez uma coisa Meio sim city Muito escuro Uma coisa Grunja também Eu adorei a trilha sonora Eu sou super fã de Nirvana Então ouvia a voz Do Kurt Cobain Tanto no início do filme Quanto lá no finalzinho Pra mim foi sensacional Isso combinou muito bem Acho que foi perfeito Até com o jeito Que o Batman tem Que ele é a vingança Eu sou a vingança Eu sou as sombras Então assim Essas frases Realmente funcionaram bem Bom Dali pra frente Ele acha mesmo Que ele tem esse É bem Bem claro No filme Que ele quer Ter um Objetivo Que é ajudar Essas pessoas Com o dinheiro Que o pai dele recebeu E tudo Enfim Que a família dele Tem um nome ali na cidade Ele vai atrás Então Dessa pessoa Que tá matando ali A esmo e a direito E aí que ele vai conhecer A mulher gato Que é a nossa Zoe Krebs Lindíssima moça E tal E Ele é bem mais jovem Que eu acho Que o Robert Pattinson Porque eu vi Uma entrevista Que ela nem lembrava Que era Crepúsculo direito Enfim Ele até brincou Ele falou Isso é tão 2010 Fingir que não gosta E tal Mas enfim Ela é Como é o nome dela Celina Ela é uma moça Que ela é filha Na verdade Do cara que é o Falcone Que é o John Turtur Maravilhoso no papel Eu acho o John Turtur Um atorzaço Então ele tá super bem No papel Ali como vilãozão Que é o pai da moça Que a gente vai descobrir Durante o filme Ela tá bem no papel? Tá Mas sabe Também não é uma coisa Assim do tipo Nossa Fez grande coisa Então tá funcionando Direitinho ali Tá uma química Entre os dois Então tá funcionando Bom O que eu gostei De verdade no filme Eu achei o papel Do Pinguim Collie Farrell Sensacional Eu adoro esse ator Sou super fã dele Mas eu acho que ele tá Muito diferente Dos papéis Que ele costuma fazer Ele não tá caricato Ele deu uma nova vida Ao Pinguim Então assim Não sei se todo mundo Sentiu assim Nesse filme Mas eu achei Que foi muito positivo Esse papel dele Como Pinguim Eu acho que funcionou Maravilhosamente bem Qual outra coisa Que eu anotei Pra falar pra vocês? Bom Bom O Charada Que é o grande vilão Do filme Que é o Paul Dano Gente o Paul Dano Pra mim Tirando o filme Que ele fez Que ele era apaixonado Pela moça Que ele escrevia E tal Ele tem uma cara De louco Né? Assim Em todos os filmes Então assim Ele tá muito bem No papel do garoto Que foi criado ali Naquela ONG Naquele orfanato E que teve ali Uma grande decepção Por ver que aquilo tudo Envolvia corrupção E tal Então É bem bacana A gente Pegar essa Essa referência Do Charada Do Charada Ter essa raiva Do pai do Batman Saber quem é o Batman Fazer todas essas Essas jogadinhas Né? Assim Essas jogadas Essas brincadeiras De adivinhação E tudo Então isso tudo Eu achei que funcionou bem No filme E também Trazendo um pouco Pra nosso O nosso dia a dia Né? Ele é um cara Que ele entra ali Numa sala Como se fosse um tweet E tal E ele tem ali Um pessoal Que acompanha ele Que dá ideias Algumas pessoas Que querem participar Dessa rebeldia dele Né? De querer atacar De que Gotha Exploda ali As vãs E tudo Então isso também É muito bacana Porque ele tem aquele Gente Existe o louco Que comanda Sempre tem uns louquinhos Ali que vão atrás Então isso funciona muito bem Em tempo digital Onde qualquer pessoa Cria qualquer coisa Qualquer grupo Né? E de repente Aquilo ali Vira uma coisa Muito maior Porque Um fala besteira 20 acham legais E começa a acompanhar E aí vira o que aconteceu No filme Eu achei extremamente inteligente Isso, né? Brincar com isso Então eu gostei bastante É... Bom, algumas cenas assim Né? Claro que aquela mentirada Mas a cena dele voando É... Enfim Senti falta do carro Né? Do batmóvel E tal Né? Então assim Senti bastante falta É... Ele não é aquele cara Assim Eu acho que O Bruce Wayne Dos outros filmes Né? Ele não era um nerdzão Ele era um cara Que ele era rico Todo mundo sabia Quem ele era Ele não ficava tão recluso Ele participava De vários eventos Ele era um cara bonitão Sempre tinha uma namorada Enfim, né? Esse não Esse é um cara Totalmente fechado Ninguém sabe onde ele tá Não vive assim Ah, tudo bem A casa é rica e tal Mas ele não vive ali Nem esbanjando essa riqueza Os locais e tudo Então é realmente Um Batman diferente, né? Eu acho que cada diretor Dá a sua cara, né? Pro Batman do jeito Então esse Matt Reeves, né? Ele quis dar A cara dele Pro Batman, né? Se funcionou ou não Acho que isso é muito De cada um, né? Eu acho que tem muita gente Que vai se decepcionar com o filme Tem gente que vai achar ok Como eu achei E tem gente que vai Ficar super frustrada Ou vai amar Enfim, cada um tem Uma experiência com o filme Eu como fã de Batman A minha nota principalmente Que ele é bom, gente Eu não achei nada maravilhoso Eu acho que o Robert Besson Cumpriu ali o seu papel Mas como eu disse pra vocês Como o Bruce Wayne Ele tá esquisitíssimo Não curti E acho que o filme É extremamente longo Eu acho que tem um momento ali Que já tá assim Tipo, me cansativo Não precisa mais acontecer Algumas coisas Ou não tem mais nada Pra acontecer E tem uma enrolação E demora demais Algumas cenas E mostra de novo Então eu acho que As cenas de dentro da boate Por exemplo Eu acho que teve Bastante cena com isso Eu não achei tão interessante Assim A gente já entendeu Que ali dentro É onde todo mundo Se reunia Pra fazer coisa errada E tal Mas tem umas cenas ali Né Que deixam Sei lá Eu achei too much Eu já tava muito cansada Eu já não tava mais Mas eu reparei Eu reparei que as pessoas No meu redor Tavam olhando o relógio Também Então pegando o celular Tentando enxergar o relógio Então realmente Não foi uma experiência Assim tão maravilhosa Que nem eu achei que fosse Bom, acho que eu falei O nome de todo mundo Ah, sim Tem no final O Barry Kilgan Que é o do Eternos Também Esse ator trabalha muito bem Ele tem cara de vilão E todo mundo ficou esperando Que fosse o Joaquin Phoenix Mas não é O Matrix já tinha avisado Que o Coringa dele Vai ter Provavelmente vai ter Uma continuação desse filme E vai ser Exatamente o Barry Kilgan Porque ele tá ali Na prisão De Arkham Acho que é isso O nome da prisão Que ele tá ali Conversando Com o Charada Enfim Ele vai ter uma vingança De ambos Contra o Batman E tal E também tem aquela divisão Também no final O Batman pega E resolve ficar seguindo ali Ajudando as pessoas Enquanto a mulher gato Vai seguir o papel dela De anti-heroína mesmo Bom, é isso Se vocês gostaram Desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Que nota vocês dariam Pra esse filme O que vocês acharam Se vocês viram, né Enfim Comparar com tudo Qual o seu favorito Isso é muito bacana Conversar com vocês Ainda mais sobre Batman Que é um filme que eu amo De paixão Eu vou ficando por aqui Um beijo grande Até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau